tributação complicada aí, vamos chegar no assunto que vai... E alta tributação, que estão querendo aumentar ainda, né? Pois é, pois é. Cara, como é que tá esse pé lá? Como é que a gente resolve? Como é que a gente resolve, eu vou ficar te devendo. Agora, que pé que tá, dá pra falar. Tá, então que pé que tá. Porque assim, a gente precisava de uma coisa, são três reformas que estão hoje em dia, não é? É a da Câmara, do Senado, e a do Guedes, que ele jogou lá. Isso. Hoje, como você colocou, a gente tem três reformas diferentes, a gente tem a reforma do Raul, que é um deputado da legislatura passada, que relatou a reforma tributária, e que ele conseguiu emplacar a tese dele no Senado. Então, essa é uma da reforma. A reforma dele, assim, a reforma tributária é sempre muito complexa, tem muitos aspectos, né? Mas resumindo, rasa de maneira superficial, a reforma dele cria um IVA dual, né? Ou seja, você tem um imposto sobre o valor agregado federal, imposto sobre o valor agregado estadual, né? Então, os estados definem quais vão ser os seus IVAs, e aliás, todos os estados vão ter uma alíquota igual de IVA, né? Que é a ideia dele acabar com a guerra fiscal, e a União, o governo federal, tem uma alíquota, né? Você tem a reforma do Bernarapi, né? Que foi apresentada pelo deputado Baleia Rossi e é relatada pelo deputado Aguinaldo Ribeiro, que cria o IBS, né? O Imposto sobre Bens e Serviços, que é nada mais do que a unificação de vários impostos em um só, o que a princípio é uma coisa positiva, porém, com o defeito de juntar bens e serviços, né? Então, hoje, um serviço, né? Então, hoje, tudo que é intensivo em mão de obra, né? Não paga ICMS, né? Ou seja, eu sou um garçom, eu tô lá prestando um serviço, o meu serviço não vai custar ICMS pro meu empregador, porque eu não tô entregando um produto, né? Tô entregando um serviço. Construção civil, né? Tá numa área meio nebulosa, né? Mas hoje é mais serviço do que produto, porque o principal ponto, o trabalho é o projeto, a engenharia, né? E os pedreiros que vão lá trabalhar e vão botar a mão na massa, etc. O cabeleireiro, mesma coisa, né? O serviço, ele vai pagar ICMS comprando a tesoura, comprando o cortador de cabelo, o secador, mas o maior custo dele ali, né? Que é o serviço prestado, a tributação é o ISS, né? Que é uma tributação pequena comparada ao ICMS. O grande problema da reforma do API é passar o ICMS para o serviço numa porrada só. E, diferente, por exemplo, o modelo de IVA é um modelo bem sucedido, né? É um modelo adotado por todos os países da Europa e, de certa maneira, também pelos Estados Unidos com o Sales Tax. É um modelo pouco diferente, mas, na Europa, é realmente um IVA. A grande diferença da Europa é que tem três alíquotas diferentes para não incorrer no mesmo erro do API, que é jogar toda a tributação para serviço numa porrada só. Tem três alíquotas diferentes justamente porque quanto mais intensivo em mão de obra for, menor é a tributação, né? Para você não tributar o trabalho, para você não tributar a geração de emprego. Ou seja, quanto mais emprego gera aquela atividade, quanto mais trabalho gera aquela atividade, menos ela é tributada. E na reforma do API, não. Do nada, eu vou passar, por exemplo, vamos falar de serviço de saúde, o médico que paga hoje 3% de ISS, vai pagar 30% de IBS. Aí, qual que é a defesa do API? Vou ser bastante honesto aqui de colocar qual é o contraponto. Tem que ser. ele fala o seguinte, olha, vai ter essa tributação, mas a empresa que contratar aquele médico, a empresa que contratar aquele serviço de informática, a empresa que contratar aquele serviço de cabeleireiro, vai poder lançar aquele serviço como crédito tributário. Ou seja, hoje, se uma empresa contrata uma outra empresa de TI, aquela empresa de TI vai pagar o ISS, o serviço vai ser contratado e não vai gerar crédito tributário. Na proposta do API, a empresa de tecnologia paga o IBS, ou seja, tem um aumento de carga tributária ali na 30%, 60%, 90%, só que esse aumento de carga, diz o API, vai ser compensado com crédito tributário. Qual que é a minha crítica? Prestação de serviço para a pessoa física não gera crédito tributário. Ou seja, se eu ver, e aí eu falei isso com o API e falei e dei o exemplo de softwares para ele, mesmo porque eu fui programador, eu estudei processamento de dados do colégio técnico da Unicamp, junto quando eu fiz o ensino médio, e cheguei a fazer lá sem parar, sistema de mercearia, semáforo, eu entrei achando que ia fazer o jogo e saí fazendo, mano, mercearia seu Zé 2.0, né? E eu falei para ele, tá, e como é que fica software nisso? Ele falou, não, mas software, quem contrata serviço de software, é sempre uma empresa que vai lançar como crédito tributário. Eu falei, API, e o Word que eu contrato como pessoa física para trabalhar? Ah, é exceção, quem contrata o Word para trabalhar? Falei, mas API? E o pessoal de simples? Deixa eu te cortar, e o pessoal de simples? Exatamente, não vai entrar no sistema do API. Exatamente. E o outro ponto, eu perguntei para ele sobre jogos, e jogos eletrônicos, que é uma indústria que esse ano, salvo engano, no Brasil, cresceu 45%, o negócio, sim, mesmo na pandemia, é, e cresce consistentemente, cresce consistentemente, às vezes o pessoal brinca, fala, ah, você está falando disso, não é jogo, quem já leva jogo, não sei o que, mas é uma indústria maior do que a indústria do cinema, a gente está falando de uma indústria gigantesca e que cresce exponencialmente, cresce em progressão geométrica, a gente está falando de geração, né, vamos ignorar, vamos ignorar o que é o produto, vamos ignorar o que é jogo, porque aí o pessoal já desvia, já é jogo, vamos ignorar, a gente está falando de uma indústria que gera mais emprego, mais renda, do que música, cinema, teatro, somados. E só vai crescer, né? E só vai crescer. E só vai crescer. Eu falei, nenhuma empresa vai contratar a empresa de software de jogo, né? Então você nunca vai lançar o jogo como crédito tributário. Ou seja, o jogo que hoje está lá custando os seus 250 reais, com o ABI vai 300, porque ele não está pensando na prestação de serviço para a pessoa física, na venda de software para a pessoa física. Tem uma discussão que eu participei nesse ano no Supremo Tribunal Federal, ano passado, aliás, Supremo Tribunal Federal, que é sobre a cobrança do software, se é ISS ou ICMS, né? As empresas no Brasil têm uma licença, têm uma liminar no Supremo de um julgamento que foi suspenso por um pedido de vista e conseguem trabalhar sobre o ISS porque o software, você só vende o software quando você vende o código fonte para o seu cliente, quando ele pode fazer o que quiser com o programa, ou seja, uma coisa só é minha quando eu posso fazer o que eu quiser com ela, eu posso vender, eu posso editar, eu posso fazer de outra maneira, editar e vender a edição. Exatamente. Se eu não vendo o código fonte, não estou vendendo o jogo, estou te vendendo a licença para você jogar o jogo que eu desenvolvi e prestando serviço de suporte, de atualização, etc, etc. Logo, é um serviço, não é um bem. E... E a reforma do API que não era toda essa discussão. E eu estou falando de jogo, mas eu poderia estar falando de dentista, eu poderia estar falando de professor. Todos os serviços básicos são serviços. Sim. Intensivos de trabalho. E o pessoal não percebe, assim, é meu ponto de vista, enquanto mais eles tributarem, a informalidade vai só crescer. Cada vez mais. Em vez de eles simplificarem a coisa, e simplificar a coisa, não, os caras estão deixando o mais caro, o mais tributado, o pessoal vai fugir da legalidade. É óbvio. E hoje, mais da metade do mercado já é informal. É isso que eu digo em toda discussão que a gente tem, por exemplo, de lei trabalhista. Ah, vamos datar o direito. Meu amigo, não interessa que direito você põe aí, o mercado brasileiro não é formal. Não. Não. E vai acabar com o formal. E vai acabar com o formal. Exatamente. Quanto mais você colocar, menos o cara vai contratar. Não adianta você colocar, ah, mas ele precisa ter direito a X, ele não vai ter. Simplesmente porque não tem como pagar. E se não tem como pagar, direito não se cria com tinta no papel. Uma na carretada. Exatamente. E para além disso, para piorar a situação, vem o Guedes com a proposta de CPMF. Eu ia falar isso agora. um absurdo, um absurdo. Que, ah, não, não é CPMF, é ITF. Você só mudou a natureza tributária de contribuição para imposto. E aí, daí você vai pagar do mesmo jeito. Não é contribuição e imposto. E o pessoal vai começar... Contribuição e imposto só faz diferença para quem recebe, para quem paga, é a mesma coisa. Saiu do bolso. Saiu do bolso. Isso é óbvio. Para quem paga, é a mesma coisa. E pior, é na contra... Primeiro, a gente vai ser laboratório porque nenhum lugar do mundo desenvolvido tem a CPMF. Ou tiveram e abandonaram. Ou tiveram abandonado. Ou são subdesenvolvidos. Se eu não me engano, uns dois, três países da África tem. E não funciona. A gente vai estimular o quê? As criptomoedas? O pessoal trabalhar com criptomoedas fora do sistema convencional? Exato. Desbancarização. É isso. E mais. Para mim, o pior, verticalização da indústria. Perfeito. É o contrário. É o contrário. Meu Deus do céu. É assim, a gente está falando para a Ford voltar a produzir colchão para botar dentro do carro e parar de focar no motor. Fazer transporte, fazer tudo. A gente aprende isso no ensino médio, autoliotismo, o Fordismo, depois, justamente quando houve cada um se especializar. A grande sacada do capitalismo é produção em massa para as massas e divisão do trabalho. Por que divisão do trabalho? Porque cada um se especializa no que faz o melhor. E cada vez as pessoas se especializam mais para as coisas ficarem melhores. E aí, o que eu estou falando para o cara? Olha, não vale a pena você pensar em produtividade, não vale a pena você pensar em como escoar o seu produto, só vale a pena você pensar em quanto de imposto você vai pagar, que é a realidade do Brasil. O cara, quando coloca uma empresa na puta que o pariu, é porque tem benefício tributário. Perfeito. Ele vai pagar mais em transporte, ele vai pagar mais na matéria-prima, ele vai pagar mais em tudo, mas o quanto de imposto que ele vai deixar de pagar vale a pena. aí a gente não esporta e não sabe porquê.